Olha só quem vem aí, raiando o dia nessa puta aí. Lá no céu clareou, viradouro, viradouro, olha só quem vem aí, raiando o dia nessa puta aí. Lá no céu clareou, viradouro, viradouro, olha só quem vem aí, raiando o dia nessa puta aí. Escravizada divina, feiticeira, viada escritura, santa brasileira, rosa maria, pras dois do seu povo. Com brilho na alma e na fé viradouro, pequena estrela, suas profecias. No espelho das águas, morana refletia. Revelada a menina chorou, em terras cariocas se rebateu o suco. Ainda joga, seguiu o romaria, pelas minas gerais sonho, medo a seguir. Sofreu o ver, tocar em seu corpo, diante a ganância da fome e do rosto. Doides escuras, do ar e fogueira, bota só essa energia, levanta a poeira. Onde eu vou dar, os seus cantos mais, no cachimbo, a fumaça, a magia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrá, as sagradas escrituras, e a nevito de cura. O petício te ajuda, em forma de milagres. Olha aí, curva todos nós, com seu mato de bondade. Abrá, as sagradas escrituras, e a nevito de cura. O petício te ajuda, em forma de milagres. Olha aí, curva todos nós, com seu mato de bondade. Dons e visões, o mal não imperava. No amor de filhos, o vento acalmava. O vento, o rio, nas mãos do batalho. As minhas missões, com o padre ao seu lado, no pelo aberto. Levosa Santana, o gelosente, mulher africana. Fechou os olhos, no céu, no escuro. Maticaram o bem, e levaram o amor. A vermelha, ecoaçando o amor. No altar divino, enfeitado de frio. Lá no céu, clareou. Viradouro, viradouro. Olha só, quem vem aí? Raiando o dia nessa boca aí. Lá no céu, clareou. Viradouro, viradouro. Olha só, quem vem aí? Raiando o dia nessa boca aí. Escravizada, divina, feiticeira. E a viz de toda, santa brasileira. Rosa Maria, traz doce pro seu povo. Com brilho na alma e na fé viradouro. Pequena estrela, suas profecias. No espelho das abas, morana e pretia. Revelada, a menina chorou. Em terras cariocas, se rebate o suco. Ai, pra joia. Seguiu como a via. Romina, pra sonho e medo a ser guia. Sofreu ver, tocar em seu corpo. Diante a ganância da fome e do mundo. Noites escuras, luar e pudeira. Agora sai essa gira. Levanta a poeira. Onde botar os seus antepais. No cachimbo a fumaça, magia a recar. Pra pra as sagradas escrituras. E a nevito de cura. O que eu te amo? Tem forma de milagres. Olha aí, curva todos nós. Com seu manto de bondade. Pra pra as sagradas escrituras. E a nevito de cura. No petiço que a chuva dá de forma de milagres. Olha aí, curva todos nós. Com seu manto de bondade. Dons e visões. O mal não imperava. No amor de filhos. O vento acalmava. Vamos, presidente. Voltou no rio, nas mãos do rosário. Nas transmissões com o padre ao seu lado. No permanente. Eu vou até a santana. Luz em frente. Mulher africana. Fechou os olhos. E o céu e o rio. Achei que caro vem levar o amor. Muito amor. A primeira mão. Recoa seu do amor. Um altar divino enfeitado de fogo. Lá no céu. Clareou. Viradouro. Viradouro. Olha só. Quem vem aí. Raiando de arrasa por carinho. Lá no céu. Clareou. Viradouro. Viradouro. Olha só. Quem vem aí. Raiando de arrasa por carinho. E o céu.